Eu, de algum modo, tenho que dar o testemunho, porque foram dias muito difíceis, de uma hora para a outra, por conta, primeiro, de uma manifestação que eu ajudei a organizar, com muitas outras pessoas do movimento negro em Curitiba, protestando e manifestando o nosso descontentamento pela morte brutal, cruel e covarde do Beto Freitas, lá no Carrefour, do Rio Grande do Sul. E nós, lá em Curitiba, dissemos, e eu escrevi na parede, a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. Um recado, dizendo que a morte do Beto é um pouco da nossa morte em Curitiba, é um pouco da nossa morte em Brasília ou em qualquer lugar da diáspora negra no mundo, num primeiro momento. E tentaram me caçar por isso. As reportagens diziam vereador pichador, vândalo, criminoso, dano ao patrimônio. Ninguém e nenhuma reportagem mostrou a frase do Martin Luther King, que é de paz, que era a verdadeira mensagem, o conteúdo daquela manifestação não foi mostrado. E foi reprovada a forma. Ok, querem lutar contra o racismo? Nós não podemos muito dizer que não, mas essa forma nós não endossamos, não legitimamos. Nós, como brancos detentores do poder, dizemos não para essa forma, já que não podiam discutir o conteúdo. Um ano depois, por conta da manifestação, de uma outra morte, de um assassinato, do Moise Cabagambe, depois do Durval Teófilo, no Rio de Janeiro, nós manifestamos de novo e dissemos, não admitimos esse tipo de conduta racista que ameaça nossas vidas, que abrevia nossas vidas, que subtrai e desperdiça as nossas vidas. E fizemos isso no Centro Histórico de Curitiba, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construída por mãos negras durante o período de escravização, porque era proibido, embora eles catequizassem e impusessem a religião deles, mesmo assim, proibiam que as pessoas negras frequentassem a igreja que eles frequentavam. E, por isso, tiveram nossos ancestrais que construírem igrejas em cima, naquele caso, de Curitiba, de um cemitério de pessoas negras. nenhum lugar seria mais adequado para lutar e clamar pelas vidas negras do que um lugar sagrado construído pelos nossos ancestrais. E assim fizemos. Protestamos diante da indiferença, da insensibilidade de um padre que, por motivos objetivos, descendente de alemão, dos olhos azuis, branco, que não conhecia a nossa realidade e muito menos a urgência das nossas demandas. Tanto não conhecia que não sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Estava preso, ele, na lógica do igrejismo e não percebeu que o templo somos nós, a vida humana, e quem retira a vida humana destrói um templo. E ele não compreendeu. E nós acreditamos de forma pedagógica, porque o nosso povo tem quase que uma obrigação pedagógica nesse país para poder sobreviver, ter que ensinar o mínimo de civilidade para essas pessoas. Entramos na igreja e clamamos pelas nossas vidas. Novamente, a mídia, os empresários, a classe política e a brinquitude, os que são comprometidos em conservar o poder da brinquitude, disseram não podemos discutir novamente o conteúdo, porque, de fato, foi racismo. Espancaram até a morte um homem negro que queria receber a sua diária de trabalho. Mataram Durval Teófilo, o seu próprio vizinho, porque era um condomínio de classe média e um negro de noite num condomínio de classe média tinha que estar fazendo o quê? Roubando. É o lugar que ele queria que o negro estivesse. E, confiando tanto nessa profecia, ele saiu e não perguntou e deu dois tiros e assassinou o seu próprio vizinho no ato bárbaro do racismo brasileiro. Não podiam, eles, discutir o conteúdo. Se apegaram novamente a forma. Pode manifestar, mas não desse jeito. Esse jeito a gente não avaliza, esse jeito a gente não carimba, esse jeito a gente não legitima. Silencia. Tentaram me silenciar duas vezes na minha luta pela vida se utilizando desse subterfúgio, dizendo que a forma não é a que eles acham conveniente. Eles, que não lutam pelas nossas vidas, que não organizam e que se privilegiam do racismo, diziam que a forma que nós escolhemos não é a correta. Querem eles escrever um manual de como nós devemos nos portar diante do assassinato dos nossos irmãos. E isso eu não admiti. Eu disse não. E, dizendo não, cumpri uma guerra com toda a branquitude de Curitiba. Momentos difíceis. O próprio partido, infelizmente, por fazer parte, também, de algum modo, se reflexa à esquerda da branquitude, preferiu, naquele momento, dizer, se vira sozinho. O partido não tem envolvimento, a nota era essa. Renato Freitas vai pedir um pedido de desculpa para a igreja, para a sociedade de bem curitibana, e ele vai voltar em outro momento. Absolutamente sozinho, de início, porque o quilombo da diáspora negra encontrou cada um e cada uma de vocês. Em especial, faço esse agradecimento à Elaine, porque a Elaine foi a primeira parlamentar do Brasil a sair à minha defesa. O fato foi no sábado, no domingo, no domingo, eu fui perseguido pelas fake news, na segunda, ainda, sob o calor das fake news, com a manifestação do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Silas Malafaia, do Marcos Feliciano, e todo aquele chorume do golpismo, a Elaine se levantou lá, na Câmara dos Vereadores, em São Paulo, e disse, não, Renato Freitas fez um ato legítimo que me representa em prol da vida, e quem luta em prol da vida não merece castigo, quem fala a verdade não merece castigo. Renato Freitas, eu estou com você. E isso fez com que começasse uma ligação, uma ponte, um aquilombamento. Nós, negros, me salvamos, do mesmo jeito que eu, que nós, negros, salvamos a Paulinha, salvamos a Macaé, salvamos uns aos outros, porque, ao final das contas, é o que nós temos, uns aos outros. E, por isso, esse momento aqui é mais do que importante. Ele é sagrado. Muito bem, meu irmão. Obrigado.